Em primeiro lugar, parabenizar o governo por antecipar o envio do arcabouço fiscal. É uma demonstração de responsabilidade. Parabenizar a vossa excelência pela condução e escolha do deputado Cajado para a elaboração desse substitutivo e dizer que aquele arcabouço que entrou aqui nessa casa em comparação ao substitutivo é completamente diferente. Ganhou muito com o substitutivo do deputado Cajado. A despesa veio para dentro do modelo, criou o mecanismo de responsabilização sem ser draconiano. Se avançou muito, se reduziu a exceções, exclusões. É outro arcabouço fiscal que eu tenho absoluta convicção que é para o Brasil, para o bem do Brasil. Por isso, o PSD vota a favor da urgência e votará majoritariamente a favor do mérito do arcabouço fiscal que ganhou muito com o trabalho desse parlamento. Legenda Adriana Zanotto